Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Depois de quatro dias Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha pedra Oh, 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 oh Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida, Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala para o teu irmão que está do seu lado Fala para o teu irmão que está do seu lado Antes mesmo de falar Me ama Teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Pra te abraçar Meu Pai Pois a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só para ti Me conheces Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior O que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Eu quero atrair Teu olhar de amor, Senhor E eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero Ele está perto de ti, Senhor Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Tudo que eu preciso é estar em ti Eu quero estar na casa, aguentar Poder em tua bênção, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só e a ti Vivo só e a ti Vivo só e a ti Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que em mim se ache só a ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Deixa-me acerto, ó, eu quero ser usado Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Quebranta-me, Senhor Então, usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite E como um farol que brilha à noite E como um farol que brilha à noite Eu quero ser usado Eu quero ser usado Quero ser usado da madeira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Transforma-me, Senhor Enche-me e usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me, Senhor Transforma-me, Senhor Transforma-me Transforma-me, Senhor Com um farol que brilha à noite E como um farol que brilha à noite E como um farol que brilha à noite Eu quero ser usado da madeira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar E como um farol que brilha à noite Transforma-me, Senhor E como um farol que brilha à noite Transforma-me e usa-me Transforma-me, Senhor Transforma-me, Senhor Transforma-me, Senhor E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos Purifica meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eis-me aqui Eu sou Teu E Tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra Ti, ó Deus Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu E Tu és meu Oh, eis-me aqui Rendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Minha vida dou Minha vida dou A Ti, Senhor Bendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim Oh, eis-me aqui Bendido a Ti, ó Deus Bendido a Ti, ó Deus Eu sou Teu E Tu és meu Minha vida dou Minha vida dou Pra Ti, ó Deus E pra Ti, ó Deus E pra sempre cantarei Eu cantarei Oh, eis-me aqui Oh, eis-me aqui A minha vida Pois, eis-me aqui Eis-me aqui Todo, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Todo, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Pois, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eu também Oh, eis-me aqui Senhor, 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 Senhor Amém. Amém. Oh, sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, e me levará em te confiar. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu danço, pulo, 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 pulo na presença do rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Um perno de vitória. Clip, 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 clip na presença do rei. Eu coro, por isso eu coro, pulo, pulo, pulo na presença do rei. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Ah, Senhor! Você mudou meu jeito de pensar Você mudou meu jeito de agir Me deu sentido Você está comigo Vinte e quatro horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado 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 Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor Por favor, 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 por favor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou, você mudou o meu caminho e hoje te encontrei E eu não vivo mais sozinho, mas 24 horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Eu vou te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou Oh, Senhor, nesse tempo levanta uma geração de adoradores apaixonados por Ti Amém, amém, amém Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, 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 apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, 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 apaixonado por você, Senhor Estou apaixonado, apaixonado por você, Senhor Amém 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 Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Senhor, digno é o Senhor. Pelos cravos em Tuas mãos, graças eu Te dou, ó Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tu és me quebra-te, oh, aleluia Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim, como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração Me apaixonei Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração Te entreguei, meu coração Me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Senhor, quero viver Pra teu louvor Te entregar Tudo que sou Com meu viver Te exaltarei Amado rei dos reis Senhor Tua verdade Viverei Em santidade Servirei Minha herança Está em ti Te adorar Senhor É o meu prazer Te entronizar Senhor Te bem dizer Minha paixão Está em ti Está em ti Meu coração Tudo que sou Tudo que sou Com meu viver Te exaltarei Amado Amado rei dos reis Senhor É o meu prazer Amado rei dos reis De repente Minha paixão Está em ti Sou em ti Meu coração Está em ti Amado rei dos reis 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 Amor, chanel amor Chanel amor, chanel amor Aleluia, aleluia Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão Está somente em Ti Meu coração Está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem viver Minha paixão Está em Ti Meu coração Está em Ti Só me entendi, Senhor Amor 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 Amor